Olá, a tecnologia e o uso sustentável da água, temas que vão estar em debate no Seminário Nacional de Agricultura Irrigada e Desenvolvimento Sustentável promovido pelo Ministério da Integração Nacional em Belo Horizonte nos dias 6 e 7 de junho. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Guilherme Orair, Secretário Nacional de Irrigação do Ministério da Integração Nacional. Secretário, muito obrigada pela presença, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigado a você pelo convite. Bom, de que forma é que a tecnologia pode ser aliada do uso sustentável da água? Que exemplos práticos o Brasil já desenvolve? Primeiro é bom pensar a tecnologia com todo um conhecimento tecnológico, que envolve o sistema de irrigação, o manejo, mas também uma discussão que é bastante importante para a irrigação, que é utilizar a quantidade de água correta no momento certo. Então, é isso que se pretende fazer com a irrigação. Nós podemos puxar diversos exemplos que a tecnologia da irrigação faz isso, ou seja, você reserva, um exemplo simples, você reserva a água naqueles períodos onde está chovendo mais, para que no momento seco possa utilizar isso aí. Então, permite produção de alimentos o ano inteiro. E o Brasil, ele está bastante avançado nesse ponto. Um exemplo que a gente pode discutir sobre esse uso sustentável, essa eficiência no uso da água, é a produção do arroz irrigado no Rio Grande do Sul. Nós temos o arroz irrigado com a melhor técnica do mundo de produção. Nós chegamos a produzir de 10 a 12 toneladas por hectare e por safra, e utilizando 10 mil metros cúbicos de água. Isso é o melhor índice do mundo. E é possível aplicar a técnica da irrigação em qualquer região do Brasil, mesmo lá no semiárido? Com certeza. A irrigação, toda planta, ela usa água. Então, o que a irrigação coloca é a forma de utilizar, é uma forma de reservar e de distribuir água. O que tem que ser colocado mesmo é toda uma avaliação econômica sobre quais as culturas, qual a qualidade daquele solo, quais são as condições para se produzir. É uma tecnologia cara? Ainda é caro você incentivar, estimular a agricultura irrigada? Todo investimento tecnológico, ele envolve um custo associado a isso. Então, a análise, ela tem que ser muito análise econômica. Envolve, porque nós estamos discutindo ampliação de produtividade. Então, nós estamos produzindo mais com menos recursos. Então, é utilizar os recursos de solo e recursos de água de forma mais sustentável. Envolve também a redução do risco climático. Então, tem que ser associado mesmo a toda uma estratégia, a todo um planejamento. E tem que envolver, claramente, a assistência técnica voltada para isso, a contratação de profissionais qualificados para poder analisar a forma de atuar e o que produzir aquelas condições. A irrigação, eu posso dizer que é uma forma de uso sustentável da água, se seguir todas essas regras aí que você falou? Com certeza. Quando você olha a irrigação, ela envolve esse conceito de sustentabilidade muito claro. Então, é utilizar uma quantidade menor de recursos hídricos. Quer dizer, pensar a forma estratégica de utilizar a água. Então, ela envolve todo esse conhecimento tecnológico que diz respeito ao conhecimento agronômico, mas também às condições de solo, à produção de alimentos com maior qualidade. Então, ela caminha no conceito de sustentabilidade e aí, essa correlação muito forte ao recurso de água. Diante disso que você falou, né? Que tipo de relação devem ter a agricultura, o meio ambiente e a sustentabilidade? Caminha, na verdade, no mesmo sentido, né? Investir na agricultura é a ocupação do espaço rural. Então, investir na agricultura pensando condições de sustentabilidade, uma convivência muito clara entre a produção agropecuária e a proteção ambiental, ela tem que ser consorciada. De fato, quando a gente pensa no produtor rural, ele é o mais preocupado com as condições que o ambiente se apresenta a ele, né? A própria atividade econômica dele depende desse ambiente. Então, a produção de águas, a manutenção de mata ciliar, de condições que permitam a ele desenvolver. E a agricultura, e aí pensando na agricultura irrigada, ela fala maior produtividade, mas ela permite também recuperar áreas degradadas, né? Pensar uma forma de utilizar essas áreas degradadas para a produção agrícola e até para permitir uma maior sustentabilidade do espaço rural. Agora, como é que é a agricultura irrigada hoje no país, né? Que áreas que são ocupadas, enfim, a gente atinge o potencial que a gente tem ou a gente ainda tem que caminhar mais um pouquinho? Não, a agricultura irrigada tem muito ainda que avançar, né? Os dados que a gente tem da Agência Nacional de Águas, na conjuntura de recursos hídricos, estimam em 5,4 milhões de hectares essa área da produção agrícola. Que a gente usa hoje. Isso, da área de irrigação hoje, né? O estudo de potenciais, ele permite alcançar 29,6 milhões de hectares, o que mostra que tem muito ainda para se avançar. Só que muito para se avançar não é achando que num passo de mágica que vai se transformar isso em área irrigada. Tem todo um contexto e conceitos que a gente tem que colocar para que apoiar essa produção agrícola, né? Então, o investimento na disponibilização e acesso da energia elétrica é essencial, a discussão de logística e trazer os produtores, porque quem tem o conhecimento do mercado, do negócio, de quais as culturas que vão ser produzidas ali é o produtor rural. Então, ele tem que trazer também esse conhecimento de negócio agrícola para poder investir. E um outro caminho, que eu acho que o Brasil está caminhando num conceito bem importante disso, é toda a evolução dessa questão ambiental, da adequação ambiental. Então, o código florestal, a discussão do sistema de recursos hídricos, a participação da Agência Nacional de Águas. Então, tem todo um arsenal de informações que é essencial para o produtor irrigante que ele se adequa ambientalmente às regras que estão colocadas no país. Quais seriam os nossos principais desafios nessa área? Bom, eu acho que caminha exatamente nessa operação desses gargalos. Então, é a identificação primeiro dessas oportunidades e aí fazer mesmo um chamado, lembrando do nosso Seminário Nacional, que é esse espaço de um chamado ao setor produtivo para que a gente possa debater e discutir qual que é a perspectiva, quais são as tendências da agricultura irrigada e como resolver esses gargalos, como resolver os entraves. Então, temos que ficar constantemente trocando essa informação. O caminho da adequação ambiental, ele está indo no sentido muito coerente, tratando de questões objetivas e apresentando caminhos objetivos também. Quando dá aprovação da Lei da Política Nacional de Irrigação, em janeiro deste ano de 2013, houve um avanço institucional importante, que é permitir que a irrigação seja caracterizada como de utilidade pública. Isso permite ao produtor que ele faça reservação, ele possa construir açudes, construir barragens na sua propriedade para a utilização na atividade produtiva. Então, são esses avanços institucionais que é esse debate. Nós temos essa questão de ter um processo ambiental, que ele precisa de licença ambiental, ele precisa de outorga de recursos hídricos. Um processo que seja simplificado, que seja objetivo e que apresenta responsabilidades para aquele que o quer utilizar. E outros debates que nós estamos querendo trazer é qual que é o caminho, onde que se está crescendo a irrigação, até para que o governo possa investir em infraestrutura. E aí, não só a infraestrutura hídrica em si, a construção de grandes barragens, de distribuição de água, mas também uma infraestrutura logística, que é essencial ter esse modal logístico e também a infraestrutura elétrica, que é a utilização do recurso elétrico que precisa, que é essencial para a atividade. Ou seja, o seminário vai ser o ambiente ideal para discutir tudo isso, né? Quem é o público-alvo desse encontro? Bom, nós estamos chamando especialistas da agricultura irrigada, mas de instituições públicas e aí do governo federal, governos estaduais, governos municipais, mas também associação de produtores, associação de irrigantes, associação de culturas, de produtores de certas culturas. Que é quem está na ponta, né? Com certeza. É fazer esse debate, é trazer mesmo instituições públicas e associações de produtores para ter esse debate. Agora, não só o setor produtivo tem que se envolver nisso, né? Então, discutir não só com o setor da agricultura irrigada, mas também com o setor de meio ambiente, o setor de recursos hídricos, o setor elétrico, para poder mostrar o planejamento da atividade irrigada. Bom, você falou na Política Nacional de Irrigação, que é recente, né? Em que estágio que ela está? Já está sendo implementada totalmente? A política, ela, primeiro, tem todo um caminho de implementação, né? O que foi aprovado no Congresso Nacional, sancionado pelo presidente, é a lei da Política Nacional de Irrigação. Então, ela tem um caminho de formulação e de implementação. Esse seminário, ele mostra isso. É um espaço de articulação para a gente debater. Como regulamentar? Então, tem diversos elementos que precisam ser regulamentados, que precisam de decretos, precisam de resoluções. Nós temos a questão do crédito, a questão da atuação de instituições públicas, né? A questão da assistência técnica. Então, tem todo um caminho ainda de implementação. Como é que é feito hoje a identificação das áreas e as culturas que têm potencial aí para irrigação? Como é que é feito esse trabalho hoje? Bom, é um conhecimento tecnológico, né? Que o próprio produtor, ele procura ter sobre a sua área, né? Então, é ter mesmo a contratação de profissionais qualificados para fazer um estudo de soldos, um estudo de disponibilidade de recursos hídricos, o conhecimento que ele tem e também fazer prospecções de mercado para saber quais os produtos. Então, envolve muito o conhecimento que ele consegue adquirir em cada propriedade, né? Nós estamos fazendo agora, lançando um primeiro trabalho, que nós vamos chamar de Tendências e Oportunidades da Agricultura Irrigada, que ele vai compor esse Plano Diretor Nacional de Agricultura Irrigada, né? Então, é um trabalho que apresenta um conhecimento do Brasil inteiro, analisando macro, né? O conceito mesmo do Brasil para saber para onde que nós caminhamos. Então, é uma aproximação e que faz todo um arsenal de ter informações sobre a irrigação, Para ter para saber para onde que nós estamos caminhando, né? Então, é mais uma novidade que nós vamos trazer no nosso Seminário Nacional, o lançamento desse Plano Diretor, esse primeiro estudo, que permitirá aí ter mesmo um plano para o Brasil. Qualquer cultura hoje pode se beneficiar com a irrigação? É, quer dizer, na essência, sim, né? A irrigação, ela quer fazer a reservação de água e distribuição dos momentos corretos. Agora, nós temos que fazer uma avaliação econômica, né? Para saber se determinadas culturas, como que ela vai ser dada? Como é que você utiliza a irrigação? Qual o sistema adequado para isso? Qual o manejo de irrigação adequado para esse tipo de cultura? Qual que é a sistemática da produção que vai ser colocada, né? Então, o estudo da irrigação, ele serve para qualquer cultura, né? Bom, além do Plano Diretor, também há um Conselho Nacional de Irrigação, né? O que vai fazer esse conselho? Qual vai ser a função dele? Então, são dez instrumentos da Política Nacional de Irrigação e nós colocamos uma força muito grande no conselho, né? O conselho, ele é uma entidade do governo federal de implementação e formulação da Política Nacional de Irrigação e ele tem instituições do governo federal, de governos estaduais e associações de produtores para que constantemente possa se debater, apresentar proposições que ele tem também um caráter deliberativo, proposições aí de resolução para regulamentar a política. Ele tem esse papel de acompanhar a formulação e de propor também regulamentações que sejam dadas pela própria Presidente da República ou até recomendações e apresentação de projetos de lei para o Congresso para se avançar na formulação. Então, ele tem esse caráter deliberativo e consultivo. É um grande espaço para debates, né? E a busca aí de soluções para a Política Nacional de Irrigação. Bom, do ponto de vista econômico, qual seria a vantagem de a gente estimular a irrigação no país? Bom, a irrigação, ela permite, primeiro, fazer o investimento na produtividade, o aumento da produtividade. Isso a gente ganha muito com isso, né? Produzir mais no mesmo espaço, né? Então, esse cenário econômico que ele está dado. Agora, tem uma série de ganhos, ganhos ambientais, na medida que você não precisa avançar tanto em outras fontes agrícolas. Então, utilizar as áreas que estão aqui, tanto áreas que já estão produzindo, que têm esse potencial de irrigação, mas também a recuperação de áreas degradadas para permitir que essa produção aconteça. E outro elemento que nós colocamos fundamental é dar uma segurança alimentar para a sociedade brasileira e até para o mundo, né? O mundo discute que o Brasil será o celeiro do mundo. Para sermos o celeiro do mundo, nós temos que investir em produtividade. E caminha nesse momento de discutir conhecimento tecnológico. A irrigação, ela faz isso, né? A gente só consegue consumir produtos, por exemplo, hortifrutigrangeiros o ano inteiro por causa da irrigação. Senão, a gente dependeria de uma condição de chuva, né? Então, ter esse controle, redução desse risco climático e colocar isso sobre controle do produtor, permite ganhos aí ambientais, permite ganhos sociais, permite ganhos econômicos. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Bom seminário, bom trabalho. Obrigado e aguardo todos lá, dia 6 e 7 de junho, em Belo Horizonte. Esse evento, ele integra o Superagro Minas, né? Então, vai ser o momento favorável da gente debater a agricultura irrigada. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada. Outras informações, então, na página do Ministério da Integração Nacional. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.